Grupo Bolinho, Bolinho, que bonitinho esse nome, Bolinho, que veio esse nome, aí surgiu isso. Ah, então, uma longa história, vamos lá. Quando a primeira apresentação do grupo, a gente precisava de um nome, e aí tinha... É um problema esse negócio de dar nome para o grupo, né? Sempre foi. Para tudo, para tudo. Para tudo, para espetáculo. Aí você acha um nome maravilhoso, você vai ver, já tem, né? É, exatamente. É o caso, inclusive. Já tem grupos que... Não, é. E aí, o que aconteceu? Tinha quase 50 pessoas, o grupo já acabado de se formar, ficou naquela loucura. 50 pessoas? Tinha 50 pessoas. Ah, não é só um grupo, é uma tribo. É. E aí, para escolher determinado grupo, começou a cantar uma música que chama Eu Sou Um Bolinho de Arroz, é a música. E aí, vai ficar. Eu Sou Um Bolinho de Arroz, a música é essa? Não esquece. A gente não faz teatro infantil. Olha só, é Bolinho, mas não é infantil. Não é infantil. Irônico. Aí, com o passar do tempo, ficou, foi ficando, as pessoas saíram, a gente que não escolheu o nome, ficou. Ficou com o nome. A gente tirou o arroz. Tirou o arroz, ficou só o Bolinho. É, eu preferi agora. É. Legal. Nós estamos aqui com o Alexandre Ilha. Todo homem é uma ilha, Alexandre. Então, dizem que sim, né? Mas eu acho que eu não sou uma ilha. Já ouvi as duas versões. Nenhum homem é uma ilha e todo homem é uma ilha. Já ouvi as duas versões. Tudo bom, Alexandre? Tudo, lógico. A Diane Boda. A Diane Boda e o Danilo Caputo, que estava explicando a origem do nome Bolinho. Velhos Amigos. Velhos Amigos. Uma pesquisa que vocês fizeram, a gente estava conversando, sobre idosos da cidade de São Paulo. Sobre a velhice. Sobre a velhice, de um modo geral. Isso, de um modo geral. De onde veio essa ideia? Por que trabalhar com esse tema da velhice, por exemplo? Nossa, isso vem de uma ideia antiga, na verdade. Acho que para explicar a ideia de trabalhar velhice, acho que uma coisa, os nossos processos sempre, a gente finaliza um processo, sempre vem uma vontade. Então, a gente finalizou alguns processos, a gente tinha um espetáculo de rua chamado Graças a Deus e a gente finalizou esse processo e a gente começou a trabalhar com intervenções sobre liberdade. Isso foi depois de uma época que a gente circulou com Graças a Deus em unidades da Fundação Casa. E aí a gente começou a pesquisar a liberdade. Que é a molecada. É, que é a molecada. E aí a gente começou, isso ficou muito à tona da liberdade, liberdade. E aí a gente começou um processo de intervenções sobre o tema e disso veio a trabalhar com loucura, trabalhar com... E surgiu alguns personagens velhos nisso. E com isso que a gente considerava que são, de alguma forma, tem mais liberdade, né? Pessoas como os velhos, como os idosos, como as crianças, enfim. É, que de alguma forma recebe um aval da sociedade para fazer o que faz. Então, quando a gente vê uma pessoa na rua com uma atitude um pouco estranha, a gente fala, ah, é louco. E tudo bem, tudo bem estar com uma atitude estranha, estar com essa liberdade. Você aceita porque... E às vezes, a velhice cai nesse lugar também. A mesma coisa as crianças, né? As crianças fazem uma porção de atitudes que nós, mais velhos, não podemos ter. E elas podem, elas têm essa liberdade. E você perdeu, exato, releva porque é criança. E para o velho também, você releva porque é velho. Exatamente. E aí a gente começou a... Surgiram alguns personagens disso. E aí uma hora a gente se reuniu de novo e falou assim, bom, então vamos para esse lado. Vamos chafurdar nisso e agora ver o que é a velhice. Agora, a situação, o entendimento que a gente tem da sociedade e o próprio papel do velho na sociedade hoje em dia é completamente diferente de 20, 30 anos atrás, né? Sim. Sei lá, por exemplo, eu me lembro quando eu era moleque, uma pessoa com 50 anos, 60 anos estava em casa de chinelo, largado do sofá, não fazia mais nada, né? Hoje você vê pessoas com 60, 70, às vezes até mais, trabalhando, úteis, cheias de entusiasmo, cheias de vida, mudou bastante, né? É por isso que no espetáculo a gente tem que entender a velhice não como um ponto final, como se entendia muitos anos atrás, mas sim como... Uma nova situação, um novo contexto. Exatamente, uma situação, uma continuação da vida. Às vezes, muitas vezes, um novo começo. Um novo começo. É, e acho que o espetáculo a gente tentou de alguma forma também dar vários pontos de vista sobre a velhice, não tentar dizer uma coisa só, mas daqui a pouco a gente pode até falar, a estrutura do espetáculo é pensado para isso, assim. Então, uma cena fala um pouco mais da debilidade física, mas ao mesmo tempo de um personagem que se diverte muito mais. A outra, um cara que já está super frustrado com a velhice, mas ao mesmo tempo discute, está o tempo inteiro relembrando das memórias. A outra, uma personagem que é super para frente e tal. Então, de alguma forma, a nossa ideia era um pouco isso, assim, dá vários quadros, várias discussões que a velhice... Situações, né? Estágios que as pessoas estão, coisas desse tipo, né? Coisas que nós observamos durante a pesquisa mesmo. Você estudou a pesquisa em que tipo de lugares? A gente pesquisou três regiões de São Paulo. A gente começou em Santana, depois foi para a Luz e depois finalizou no centro. São muito diferentes as situações? Dependendo do lugar que você vai, em Santana, a gente conversou com muitos idosos que têm uma condição financeira melhor. Então, isso dá uma visão muito diferente da velhice do que, por exemplo, a gente observou em albergue, no centro. No centro, claro. É muito disparo, muito diferente. Então, todas elas passaram pela gente e ajudaram a construir o que a gente tem. A gente gosta de entender, a gente gosta de pensar que os nossos personagens, eles são álbuns de histórias das pessoas do qual a gente pesquisou. Então, é um mosaico. É um mosaico de pessoas, né? Um custo de detalhes. Agora, como é que vocês colocam isso em cena? Ou seja, essas pessoas, vocês escolheram algumas das pessoas ou o que aparece em cena é um somatório de tudo isso que vocês viram? Esses personagens são somatórios? Eu acho que são somatórios das escolhas, né? A gente levantou muito material e aí, em determinado momento, cada ator foi um pouco para a composição daquilo que te interessava sobre dessas entrevistas. E aí, nesse recorte de material prévio, mas com muitos, a gente foi compondo as cenas. Então, por exemplo, posso falar da minha cena. A minha cena, ela tem um senhor que eu observei, que dá base, basicamente, para a construção corporal. Tem uma construção psicológica de outro senhor e ainda o texto é um texto de um livro da pesquisa, boa parte do texto que a gente adaptou para a Por Pra Sena. Então, ela é a mescla dos três. E eu acho que isso foi usado em todos. Vale a pena explicar um pouquinho como foi o processo, eu acho, né? Acho que isso é uma das metodologias que a gente pesquisou e tudo mais. A gente começou pesquisando, na região de Santana, uma coisa que a gente estava chamando de intervenção urbana. E aí, nessa intervenção urbana, a gente começou a pensar em umas coisas que a gente chamava de função de plateia. Então, a gente encontrou um negócio, dentro dessa pesquisa, que a Diane já falou, com esses idosos dessa região, a gente encontrou um negócio chamado footing, que era uma prática de paquera que acontecia... Não sei se você já ouviu falar. Sim, esse termo footing, as pessoas ficavam passeando, né? Isso, exatamente. Namorando, olhando as meninas, tal. Isso foi para o espetáculo. Foi para o espetáculo. Isso é a linha de espetáculo. Na verdade, o público é convidado para passar por um grande footing. Isso. Legal. A gente separa os homens, separa as mulheres e eles ficam realmente dando as voltas e visitando o que a gente chama de estações, que são onde estão as histórias desses senhores. Acontece nessas estações. Isso. Aí, no nosso segundo processo, isso é o que a gente descobriu no nosso primeiro processo. No nosso segundo processo, a gente foi para isso que o Danilo está chamando de construção dos nossos personagens. Então, a gente... Exatamente, construção corpórea. Então, a gente estava com um grupo chamado Lume, a gente pesquisou junto com uma mulher chamada... O pessoal bárbaro e lá. Ótimo. Com a Raquel. A gente ficou com a Raquel há um tempo. E aí, ela levou a gente em um asilo. E aí, a gente viu três pessoas e tentou se metamorfosear nesses três senhores. E aí, a gente saiu de lá... Exato na técnica que o Lume desenvolve, que é a técnica da mimesis corpórea. Sim, da mimesis corpórea. Exatamente. Vale lembrar que quem dirigiu a gente primeiro foi a Cristiane Zouen Esteves, do Povo em Pé, que é um que trabalha bastante com essas questões que a gente pesquisou. Nesse segundo processo, que é o processo de mimesis, a gente saiu de lá com os personagens mais ou menos compostos e foi começando a inserir histórias que tinham a ver com as questões que a gente queria abordar. Eles tinham colecionado essas histórias. Exatamente. Agora, cada um de vocês faz um personagem? Um personagem e algumas memórias que permeiam a cena dos outros. A gente estava falando sempre de senhores, de homens, não sei o quê. É muito maior essa população que vocês pesquisaram? É muito mais... Muito, muito maior. ...dominantemente masculina? Não. Não necessariamente. A gente procurou, tanto para abarcar também ao meu lado, mesclar. Porque também tinha uma coisa... Era muito mais fácil entrevistar as mulheres. As mulheres davam uma abertura maior para a conversa. As mulheres falam, caramba. E a gente tinha um material muito mais rico em relação às mulheres. Quando eu comecei a pensar em como... O que eu gostaria que tivesse nessa cena, da Celina, que é essa personagem... Na verdade, a gente usou tanto os homens quanto as mulheres. Porque nas entrevistas com os homens viúvos, era muito comum a saudade. Os homens viúvos eram muito saudosos, tinham uma memória cheia de lembranças muito afetivas com as mulheres que foram casadas. As mulheres tinham uma relação de liberdade, que depois que ficou viúva... Como é que safada? Mas que safada, José! Mas as mulheres estão loucas para se livrar da gente, José! A gente tem umas fotos aí. Vamos colocar as fotos aí. A gente vai conversando em cima das imagens. Claro. Explicando o que está rolando. Nós estamos falando da peça Velhos Amigos, que é encenada nas praças. No Largo da Misericórdia, na Praça da Luz, na Fernando Prestes. E no Parque Domingos Luiz, que fica no metrô Jardim São Paulo. Exatamente. Nas locais de pesquisa, inclusive. Um dos locais de pesquisa. O que a gente está vendo ali é um... Essa cena é a cena do meu personagem, é o José William. Ele está dentro de uma banheira. Ele está dentro de uma banheira. Uma banheira. Uma cortina. Que passa na frente dele. E ele trata bastante dessas questões das dependências, né? De como... E também das liberdades que essas dependências provocam a ele. Ele tem Alzheimer. Então, ele vive num misto de memórias que ele não vê. Ele vive essas memórias. E aí tem essa brincadeira, né? Entre realidade e memória. Onde você não sabe bem. Onde termina uma coisa e começa a outra. O que mais que temos? Que fontes mais nós temos? Um fogão lindo. Um fogão lindo. Uma garrafinha térmica ali em cima. Esse é o fogão da Celina. Esse é o fogão onde acontece a cena da Celina. Ela recebe o público numa cozinha mesmo. Numa cozinha. Um café. E desse lugar, desse ambiente, vem as memórias do marido dela. E o que ela passava para ela se sentir tão liberta depois da viúvesse. Esse lugar que nós estamos vendo é onde? É a Praça Coronel Fernandes. Coronel Prestes. Isso. Do lado do metrô Tiradentes. Ah, do metrô Tiradentes. É engraçado salientar que essa cena surgiu bastante na nossa pesquisa mesmo. Porque todo lugar que a gente chegava para entrevistar os senhores, todas as residências. Todas as vezes que a gente é na residência de alguém... A pessoa recebia gente, assim... Era café, era bolo, era tudo... Era coito, era... Contava a história inteira dela e trazia algo e... Essa preocupação de receber bem. De receber bem, né? É, e todas as peças do nosso cenário são amarelas. Que lindas essas. Que mais, Landa? Que lindas? Mais fotos. Isso aí é... Isso aí é a cena do Geraldo. É. É uma foto que é desse meu personagem, que ele está falando das flores. Ele tem uma relação, na verdade, ele foi floricultor com a mulher. E aí ela faleceu e aí um pouco é isso, na verdade. No fundo tem a foto da mulher. A foto da mulher. Essa coisa das fotos é muito forte, né? Muito. Muito. Ele, inclusive, no meio da cena dele, ele passa álbuns de fotos de pessoas... Das pessoas verem. E tem pessoas da nossa pesquisa e algumas pessoas também que são... Tem as nossas fotos, nossas memórias de família também. Lá também. O que mais, Landa? Uma noiva. Então, essa é um dos exemplos que, assim, a gente não tem só esses três personagens, né? Então, para suprir as memórias dos personagens, a gente também vai para outros lugares. Então, eu estou fazendo uma memória da cena do Geraldo. Que é a hora que ele vê a mulher dele. Me lembra do casamento dele. Me lembra do casamento dele. É bacana de pensar que, dentro do espetáculo, além daquela estrutura que a gente já contou para você, a gente pensa em algumas coisas que a gente chama de efeito. Então, por exemplo, a gente usa as distâncias dos lugares. Por exemplo, tem uma cena... Não quero contar o espetáculo para você que não viu ainda, tá? Vai falar que é o mordomo, que é o culpado, porque aí estraga tudo. Mas, por exemplo, tem umas coisas... Tem uma hora que jogam um monte de coisa da janela. É uma briga que tem, que terminam, assim. Os balões também, que são efeitos. É, os próprios balões. Ainda dessa cena, falando do efeito que eu leio, tem uma hora que a gente solta os balões com o Gazelle e ele sobe. Ele sobe, hein? E aí causa uma comoção na plateia. Uma comoção de barba para quem está assistindo, né? Para a gente mesmo. É encantador, né? Olha! A gente está mais ou menos no início do espetáculo nessa foto. A gente começa... Na verdade, é tudo a história construída dramaturgicamente para fazer parte de uma rádio. É um programa de rádio que está comemorando seus 50 anos de idade. O estúdio, aquele carrinho ali? Exatamente. E a gente está no estúdio agora, contando como a gente se conheceu. Nós somos a primeira banda que tocou nesse estúdio. Que legal. O carrinho. O carrinho. O Vinícius é o que acompanha a gente fazendo o radialista, a locução. O radialista. Legal. Isso aí é bem no central ali, bem no Lago da Misericórdia, né? Isso, exatamente. A banheira. Ah, tá. Vocês vêm com uma banheira de verdade. Uma banheira de verdade. Pesada para caramba. Como é que é esse negócio? Bom, com muita força de vontade. Nem me fala. Uma banheira amarela também, né? Isso. Amarela. Como você falou, a predominância do amarelo. Do amarelo. Tem um motivo para isso? É uma concepção da... A responsável pela direção de arte do espetáculo é Viviane. É. Quiritani. E ela, assistindo os nossos ensaios, ela trouxe uma leitura de que ela via muito o amarelo. O amarelo. E nas memórias, o vermelho. Então, a gente... Os cenários são... Tem a predominância do amarelo, tons de amarelo, o figurino também. É. E quando a gente tem as memórias, a gente tem alguns elementos vermelhos. Por exemplo... No caso, os balões ali. Nos balões, não dava para ver. Mas na cena aqui, eu entro com a memória dele, o buquê é vermelho. Então, tem alguns pontos ali vermelhos. Naquela cena em que ela joga as coisas na janela, todas as roupas que ela joga são vermelhas. E essa memória tem um chapéu vermelho também. Então, a gente... Estabelecendo isso como linguagem mesmo. Vocês estão fazendo as sextas... Quintas, sextas... Hoje tem? Hoje tem. Hoje tem. Você sai daqui para lá já? Para a praça... Hoje é na Praça Coronel Fernando Prestes. Todas as quintas-feiras, na Praça General Coronel Fernando Prestes. Que fica ali do lado do metrô Tiradentes. Às cinco da tarde. Isso. Isso. Quinta, sexta e sábado, às cinco. Sexta, no Largo da Misericórdia. Que fica ali... Partinho da série. Um trocamento ali. Partinho da série. Partinho da série. Partinho da direita, isso. Um larguinho pequeno, né? Isso. Um larguinho pequeno. Logo no comecinho da rua direita. Sextas, às cinco da tarde, lá no Largo da Misericórdia. Sábado, no Parque Domingos Luiz. Isso. Esse eu não conheço. Na saídinha do metrô Jardim de São Paulo. Você sai daqui atrás. Isso. Você escuta o metrô de lá. É uma praça. Na verdade, é uma praça. Por isso que muita gente... Mas tem cara de praça, né? Ele é aberto, ele não tem grade, nada. Mas ele é um parque. É um parque. Aos sábados também, às cinco da tarde. Quinta, sexta e sábado, às cinco da tarde. Tem um... Acho que a Nanã pegou aí o Facebook de vocês. Isso. Que é o... Grupo Bolinho. Grupo Bolinho, claro. Facebook.com.br Grupo Bolinho. Lá tem agenda, tem... Tem agenda. Faltam. E logo, logo, links para o nosso site. Legal. 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 Isso vai até... Agora, em dezembro, a gente vai até dia 21. Depois a gente retorna na segunda semana de janeiro. Retorna em 16 de janeiro. Até dia 25. Então, em janeiro, a gente chama novamente. Dá para as pessoas lembrarem. Ótimo. 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 Tem mais ano novo, todo mundo lembra. Maravilha. Alexandre, prazer. Muito bom receber vocês aqui. Muito prazer. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Sucesso. E aí E aí E aí Tchau.